Agora já ganhei a folha Já ganhei a folha, já não tá adiantando nada Eu peguei a minha, agora mais esse mapa aqui Não ajuda muito não Ah já tem um no meio Por fora aí Por fora aí Falta mais um Falta mais um Falta mais um Tentar me curar aqui Tentar me curar aqui Boa bosta Boa bosta Nossa esse negócio Escorregar assim Tem hora que ele passa direito Não sei o que ele faz Ele mata ele Tô dando sua volta aqui Se ele tiver por trás Ele tá no meio Ele tá no meio Tá comigo Peraí Peraí Por dentro? Fora 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 Aê Aê Rapaz ele Tá ligeira ele descuou ele Tá ligeira ele descuou ele Vamos ganhar essa daqui Vamos ganhar essa daqui Eu quero só pegar um vacilo com um snap aqui Peguei o vídeo Acabou de uma bala, gente Boa 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 Tava chegando, eu tava mostrando Tô com o capacete errado agora que eu vi Tô com o capacete errado agora que eu vi Tá dando... Tô tomando um tiro e morrendo Tô tomando tiro e morrendo Mentira E quando eu der um tecla eu digo que não acredito que acabou a bala Toma de novo, mandibu Meu Deus Tá na maldade que mandibu Tá na maldade que mandibu Tá aí na frente Tá aí na frente Cuidado Lá no cantinho Lá no cantinho Lá no cantinho Lá no cantinho Tá me pegou já Tá os dois aí Cuidado Só os dois aí Cuidado Só os dois aí Cuidado Não deu Eu vacimei muito Morri muito fácil Eu vacimei muito Morri muito fácil Deixa eu tentar levar o outro com o meu sniper Quando pega dois ali mano Quando pega dois ali mano Quando pega dois ali mano Tem mais um aqui 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 E aí, ele é só a frente de um. Aí ele é só a frente de um. Boa, João. Aí, João arreguenço, agora o brother. Agora o brother. Eu ganho, amor. Eu ganho, amor. Como você não ganha?